Aqui na Autosol é assim, você compra o seu carro seminovo e a entrada é só para Páscoa, certo Valdo? Com certeza. E o que mais que ganha? Transferência grávida. Olha aí, é presente pra você. Vamos passar preço de carro, quero mostrar essa Palio Weekend aqui. É uma Palio Weekend de estilo 9898, entrada de apenas 1829 e 48 de 657. Entrada para Páscoa, certo? Paraty. Paraty, essa é uma Paraty 1.016, válvulas, entrada de 1559 e 48 de 560. Ganha a transferência qualquer carro seminovo que você comprar aqui, tá? Esse Uno que não é? Esse Uno é o Uno Miliang 9798, entrada de apenas 999 e 48 de 358. Lembrando que essa entrada é para Páscoa, você ganha a transferência do carro agora. Tem mais um Palio ali, é esse branquinho? Exato, é um Palio EX 992000, entrada de 1229 e 48 de 439. Isso aqui foi uma pequena amostra pra você, olha o que tem de carro aqui dentro da loja, gente. E só que é grande, não vai faltar carro pra ninguém. Se você tá procurando um seminovo, quer entrada pra Páscoa e ainda ganhar agora a transferência do carro, corre aqui pra Autosol, tá? Não perca tempo, o endereço aqui, qual é, Valdo? Rua Vergueiro, 4911, Vila Mariana. Fala um telefone pra gente. 55748855. Na Autosol, aproveite. Vem.